O Palace Cassino sediou a terceira arte mineira e companhia. O local recebeu uma exposição de artesanatos dos mais variados materiais e estilos em um local convidativo e com entrada sem custo. Inclusive o atrativo da nossa amostra fotográfica é que o pessoal vem conhecer os pontos, não só os turísticos, porque nas fotos a gente tem os pontos pitorescos da nossa cidade. Todos os poços caldenses e turistas estão convidados. E se depender da variedade de preços, ninguém vai sair de mãos vazias da exposição. A gente tem artesanato desde R$ 1,50 até uma peça mais cara, oratórios em madeira, que é R$ 250. A iniciativa de oferecer um espaço como este para uma feira de artesanato agradou até os visitantes, que se sentiram mais à vontade para passear e fazer compras. Aqui vocês têm um espaço muito bom, muito bonito e eu como turista me sinto muito bem, muito bem recebido nesse tipo de espaço. O Poços é rica nisso, é rica na natureza, é rica na arte, é rica na criatividade dos seus artistas, então tem que aproveitar isso sempre. E no mesmo local há também uma exposição de fotografias. O tema? A cidade de Poços de Caldas. De acordo com o organizador da exposição, Poços de Caldas é uma cidade perfeita para se registrar momentos e imagens que muitas vezes, na correria do dia a dia, passam despercebidos. Poços de Caldas é fotogênica quase que por inteiro, é uma cidade maravilhosa e o grupo teve facilidade em adquirir, em crescer nesse sentido por causa da cidade. Luciano concorda com um amigo e diz que Poços inspira os fotógrafos, com belezas naturais dignas de uma exposição. Quando a gente tira a foto e acaba publicando no grupo, o pessoal olha e fica imaginando, mas é que imposta mesmo essa foto? Onde foi? Como é que vocês fizeram essa foto? Poços é uma excelente cidade para se fotografar.